E aí, Cateia, beleza? Aqui em FallowFear. Estamos aqui com mais um vídeo do canal. Dessa vez aqui é o Cateia e estou com um cara que está no ranking do Animal Simulator. Chega aí, Matheus, chega aí, chega aí, mano. Eu vou mostrar pra eles, velho. Vou mostrar pra eles, mano, que você é um viciado. Que isso? Eu tô indo pro lado errado, mano. Calma. Vou mostrar pra eles que você é um viciado. Se apresenta aí, Matheus, enquanto a gente vai indo lá. Meu nome é Matheus, eu tenho 13 anos. Eu só fico farm o dia inteiro aqui nesse jogo. Eu creio conta secundária. Mega farm. E o Cateia, ó, o Matheus pediu uma ajuda pra gente. Já que ele aí está aí representando o Brasil aí no top aí do ranking. Mano, segue ele no Roblox. É o primeiro link na descrição, porque o cara é fera. O cara é top 1 aí, mano. Top 1 não, top 90 e pouco. Mas enfim, Cateia, ele é top aí do ranking. Ele está no top 100 aí dos melhores. Então segue ele no Roblox, mano. Primeiro link na descrição. Clica aí e segue ele, mano. Então vamos lá, Cateia. Está aqui o perfil dele, ó. Aqui, ó. Matheus BR. Level 98. 11 mil. Level 11 mil, cara. Como que você conseguiu, mano? Ficar o dia inteiro jogando esse jogo, mano? Mano, eu jogo há 4 meses esse jogo só. Caraca, você joga há 4 meses direto? Sim. Nossa, mano. Parabéns, cara. Eu ganhei muito. O cara, esse cara aqui, ó, Cateia. Só mostra aqui o tanto de dano que você está dando no bichinho. Olha aqui, ó, Cateia. 23.792 de dano. Isso daí é basicamente a minha vida toda. Se eu passar na frente dele... Acontece isso aí, ó, Cateia. Me desliga. E olha que eu estou level 1000, mano. Mas, enfim, ó, Cateia. O Matheus tem algumas dicas básicas para vocês para conseguir chegar no level mais alto. Matheus, você pode ajudar os carinha aí, mano, que quer ser os melhores? Então, você tem que criar uma conta secundária e deixar essa só na farm, no autoclick, no autocaybird. Sim, mano. O autocaybird é uma alternativa muito fácil para você farmar. Quem me tem adicionado... A galera aí que é level 1000, por exemplo. Está vendo esse Gustavo aqui, ó, Cateia? Ele é level 1000, né? E a galera que é membro do canal, eu dou exclusividade para eles para me terem adicionado, né? E daí eu tenho aqui meu servidor privado, que é, por exemplo, esse aqui que eu estou com o Matheus. Daí, no caso, eu deixo liberado para todo esse pessoal que é mais de level 1000 ou que são membros do canal para poderem farmar no meu servidor tranquilamente. Geralmente, o pessoal que farm no meu servidor não tem nenhuma briga. Geralmente, o pessoal entra aqui e farma tranquilamente. Então, você que me tem adicionado, saiba que você é um privilegiado e você pode farmar aqui no meu servidor tranquilamente. Você pode deixar a sua conta aí. Então, Matheus, essa daqui é a melhor dica, né, mano? O autocaybird é o clássico, né, cara? É, mano. O autoclick, que eu cateia, é mais para quem tem a bola de fogo, né, Matheus? Sim, aí você ativou os dois. Eu prefiro com a bola de fogo, que é mais XP. Sim, daí, basicamente, você deixa a bola de fogo mirada no Rex ou no boneco de neve, né? Assim, ó. Ah, tu deixa aí também. Ah, tu deixa os dois aí. Ah, legal, cara. É duas vezes o macho e se feia. Ah, show, mano. Essa ideia é legal. Não tinha pensado nisso, ó, cateia. E sim, ó, cateia. Vocês falaram pra mim, é, fera, sem certeza você usou o autoclick no vídeo. Sim, mano. Eu usei o autoclick, o autocaybird, pra chegar até o level 1000. Porque senão, eu não iria conseguir chegar tão rápido pra trazer o vídeo pra vocês. Eu deixei, e ó, cateia, acredite, eu deixei uma semana, todas as madrugadas, o autocaybird ligado. Isso é um fato, mano. Mas isso você também pode usar. Isso não é uma coisa que vai, ó, meu Deus, ele tá usando hack no jogo. Não, não tô usando hack. Tô usando uma ferramenta que eu tenho aí pra, um aplicativo, pra ter melhor acessibilidade e melhor desenvolvimento no jogo, né, Matheus? Mano, vamos lá derrotar o Rex, cara? Só tem eu e ele no servidor. Mas eu acredito que ele não vai precisar de muito esforço, né, cara? Vamos lá, olha isso, cateia. Isso daí é só ele farmando. Não pense que eu tô usando o Matheus pra ficar farmando o Rex, não, tá, cateia? Ele só tá demonstrando pra vocês. Mentira, ele fez eu matar 10 vezes o Rex. Verdade, ele matou 55 vezes o Rex e ainda não veio o Céberos. Não adianta. E se eu falar que eu só tenho o marrom? Você não tem o Céberos ainda também? Não, mano. Caraca, tá tão difícil assim, cara. Alcateia, comenta aí embaixo agora se você tem o Céberos, mano. Porque, acredite, velho, é complicadérrimo conseguir o Céberos. O Matheus, ele consegue rapidamente aí detonar o Rex, mas mesmo assim, Alcateia, ele rapidamente detonando o Rex, é difícil pra caramba conseguir aí o Céberos, velho. Ele é complicadérrimo demais. Você toma muito dano pro Rex? Deixa eu ver. Deixa eu ver, ó. Eu não. Eita, você toma sim. Caraca, você também toma muito dano pro Rex. Parece que ele dá a mesma quantidade de dano pra todo mundo, né, cara? Mesma quantidade pra ficar justo. Tá certo, mano. Ele dá a mesma quantidade de dano pra todo mundo. Se não, imagina, você tá level 10, se eu parasse na frente dele e ficasse parado só batendo, ia ser a coisa mais fácil do mundo, né? É impossível um cara a level 1 conseguir matar ele. É, level 1 não dá realmente. Ele vai ficar pra sempre aqui, batendo nele. O cara não consegue upar nunca, velho. Rex tem 500 mil de vida. Tem 500 mil? Caraca, não sabia disso, o Cateia. 500 mil a 1 milhão. 500 mil a 1 milhão. Show, mano. Tá fácil, então. Eu acho que ele tem... Ó, chutando, eu acho que eu tenho uns 500 mil. Se você souber, o Cateia, algum de vocês aí... Bora, bora continuar aí, mano. Matando o Rex enquanto a gente vai falando. Mano, se vocês, o Cateia, souberem de... A quantidade correta de vida, comenta aí embaixo. Ou algo do tipo aí, mano. Se vocês tiverem também dicas aí, vai, que eu não passei em algum vídeo. Comenta aí. E se vocês quiserem que eu chegue no level do Matheus, que é impossível. Comentem também aí embaixo, ó, Cateia. Porque daí, se vocês comentarem bastante e apoiarem muito... Aliás, ó, Cateia, saiu esses dias o vídeo de eu chegando do level 0 ao 1000. Do level, no caso, 100 ao 1000, né? Que eu coloquei dos level 0 porque eu já tinha chegado no level 100. Mas enfim, ó, Cateia. Do level 100 ao 1000. Se você quiser aí ver esse vídeo do level 100 ao 1000 aí, é só acessar aí no canal. Tá aí. Eu fiz com todo amor e carinho pra vocês. Demorou muito tempo pra conseguir. E é isso aí, ó, Cateia. É a coisa mais fácil do mundo, mano. E, ó, Cateia, comenta aí embaixo também se você quiser um tutorial, mano. Um tutorial básico aí de como colocar o Auto Keyboard pra funcionar. É muito fácil, na verdade. Mas quem não souber aí, mano, eu posso ensinar aí e fazer um videozinho tutorial, Cateia. Mas é só se vocês apoiarem muito, me pedirem muito, Cateia. Beleza? E a melhor dica também é, Matheus, é tá no servidor privado, né, mano? Sim, mano. Os caras vão ficar te matando se você não tiver. Sim, cara. Eu... Nossa, mano, foi horrível chegar até o level 1000. Até o level 100. Porque eles ficaram matando toda hora. Daí eu falei, não, até pra chegar no level 1000, eu comprei o bônus, vezes 8. É... Coloquei o servidor privado. Eu falei, agora sim vai ser mais fácil, mano. Porque senão eu vou ficar aqui até o ano que vem. E realmente foi bem mais fácil, Cateia. Um negócio... Lagartixa marrom! Meu Deus, lagartixa marrom! Não quero lagartixa marrom. Eu só tenho uma marrom, mano. Mas tenho várias. Mano, você já tem 27 lagartixas marrom aí. Caraca. Não aguento mais. Não aguento mais, mano. O que é isso, velho? E sabe quantos de XP eu preciso pra UPA? Quantos? 11 milhões e 800 mil. Caramba, velho. Eu preciso de 1 milhão e 10 mil pra UPA. Não. É isso mesmo. 1 milhão e 10 mil, cara. Você precisa de 11 mil... Mano, nada... Mano, é basicamente 1 milhão de XP pra cada... É... 100... É... 1000 levels. É isso, né? É isso mesmo. É 1 milhão de XP pra cada 1000 levels. Olha, Cateia, isso é insano. Isso aqui é coisa de louco. E o top 1, mano? O top 1? O top 1? Que level que ele tá? Deixa eu dar uma olhada. Vai... Tá, 21 mil, eu acho. 21 mil, cara. O cara precisa de... É, 21 milhões. É isso, né? É. 21 milhões, cara, pra UPA. Tem 10 mil levels assim pra UPA. Caramba, velho. Isso é insano, Cateia. Olha aqui, ó. Você conhece mais algum BR que você já leva acima de você? Ou perto? Eu sou 2. Pode falar, mano. A Cris, Tobi e o Meliodas. Eu tenho os dois de amigo. Qual que são os levels deles? Peraí, deixa eu matar o Dino. Ah, beleza, mano. Calma aí, gente. Eu esqueci você aí, velho. Traz ele pra cá, que eu vou dar uma porrada nele. Calma aí. Pronto, deixa ele aí, batendo. Cadê o Meliodas? Que level que ele tá? Que coisa ele tá? O 77. 77, ok. Ô, Meliodas, parabéns. E a 73. Meliodas, não esquece de comentar aí embaixo, mano. O Demon vai confirmar aí qual o seu comentário no vídeo pra mim. Beleza? E 73, a Cris, né? Sim. Que super game. Parabéns aí ao Meliodas e a Cris também. Tô no rank, tá? Não me esqueçam de... Passa os cortes dos dois depois pra mim, beleza? Que eu vou fazer um vídeo com vocês três aí, mano. Eu jogo junto com eles há muito tempo. Fechou, cara. A gente pode fazer um vídeo aí, todo mundo junto. Se eles quiserem, né, mano? Se eles assistirem o canal também. Eu vou falar pra eles depois. Fechou, mano. Vamos terminando de derrotar o Rex aqui, ó, Cateia. Tão já matando ele aqui. Quilando ele já mó tempão. Meu, é difícil, cara. Mas a gente já vai derrotar ele pela última vez aí. Mais 150 mil XP. Isso aqui não faz nem cosquinha pra você, né, mano? Não, mano. Nem pra mim faz, cara. Ai, ai. Fazer o quê? Eu acho que devia dar... Pelo menos 500. É, 500 mil. Acho que devia dar uns 1 milhão, cara. Real. É mais difícil matar ele. Ai, ai. Cateia, se vocês conhecerem mais algum BR que tá aqui no coisa, tá aqui no rank, não esqueça de comentar aí. Eu conheço uma BR. Qual? Mais uma, mais uma. A top... Deixa eu ver. A top 13. A top 13? A top 13, é. Que é a Detostes? Sim. Detostes. É aquela música, hein? Só que ela não gosta muito de mim. A Detostes. Cara, legal, mano. Caraca, imagina pegar um dos top basicamente 10. Aí, Detostes. Cadê você, mano? Imagina. Cara, se você conseguir aí, mano, passa o link deles aí. Fala aí, o Tio Fera te convidou vocês pra um vídeo. Convido todos que estão no rank pra um vídeo aqui, Alcateia. Quero todo mundo. Primeiro chamei o Matheus aí, que veio primeiro aí, que é um fã aí da Alcateia. Tá acompanhando o canal. Agora eu convido todos vocês aí do rank pra virem comigo pra uma aventura ferástica. Fechou, Matheus? Tô. Beleza, então. Então eu vou encerrar por aqui, Alcateia. Obrigadão você que assistiu. Não esqueça de seguir o Matheus, que está aí na descrição. Tá bom? É o primeiro link aí. Você deu um tempo aí dele pra ajudar no vídeo do Tio Fera. Obrigadão aí, Matheus. Você é fera, cara. E é nóis, Alcateia. Valeu. Até amanhã. Um forte abraço pra você. Me segue aí nas redes sociais que estão aí na descrição. Meu Discord também tá aí. E valeu. Falou, Matheus. É nóis, mano. Falou. Vou te matar, cara. Tô. Ih, vai demorar. Vai nem cosquinha. Ih! Tô. Caraca. Pô, bravo demais. Quem sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri